Música Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil Quer estudar Umbanda? AdéritoSimões.com.br Entra lá, pode fazer a sua assinatura O curso que a gente está dando destaque hoje é Teologia de Umbanda e também Teoria do Sacerdócio Mas por uma assinatura todos estão abertos, como você já sabe Lá a plataforma é igual a Netflix, só que de Umbanda abre tudo, todas as apostilas por uma assinatura só Presentinho de grego Presentinho de grego você já deve ter recebido E muitas pessoas me perguntam o que fazia, até mesmo filhos de santo, quando recebem o presentinho de grego Presentinho de grego é o docinho para você comer Meu querido, eu gosto tanto de você, trouxe aqui uma comidinha para você, tá bom? Aqui é um pratinho, um tapaué, uma comidinha que eu mesmo fiz com a minha própria mão Para você comer, tá? Come, come, come que está gostoso E é daquela pessoa que você sabe que é um presentinho grego Ou mesmo não sabendo que essa pessoa é contra você É um presentinho grego Você pega e tem uma energia que está errada, que tem um negócio que não está batendo Quando você come a magia Ela... é óbvio, né? Quando você come a magia... tem que falar, é óbvio Quando você come a magia, toda essa magia passa a agir no seu organismo Faz parte de você, né? O alimento constrói o seu corpo Por isso que você come Além da energia, ele também constrói tua musculatura Teu corpo em si, ele faz funcionar Esses nutrientes circulam no teu corpo E a ideia é essa mesmo Que você coma a magia Coma o feitiço Coma o trabalho Coma o problema E fique enfeitiçado, magiado, trabalhado, demandado e assim por diante É bem eficaz Não que eu estou dando uma ideia É ao contrário É bem eficaz Por isso que pedem sempre para que você faça isso Se for possível Toma, pega Come aqui Tá bom Come Come Fica à vontade Depois você me fala como foi E aí sim Você recebe o presentinho grego Comida O que fazer? Você pode receber Muito obrigado Porque a gente está no Brasil Não é em outros países que a pessoa fala Não, obrigado Eu não quero Porque tem alguns países como por exemplo Portugal Ou até mesmo Estados Unidos Acho que isso é coisa de brasileiro Bom Vamos dizer que o americano O americano é mais direto Você fala para o americano Ou até mesmo o português E aí você gostou da proposta? Gostei Podemos sentar para conversar Marcar uma reunião Aí o brasileiro responde É Essa semana eu vou dar uma olhada aí E depois eu te respondo Amanhã eu te falo Tanto o português Como também o americano Ele Amanhã eu te respondo Para ele É amanhã eu te respondo E não no brasileiro Que tem aquela ideia Entre um e outro Amanhã eu falo contigo Quer dizer Espera aí Que eu acho que eu não vou Fazer nada não Tá? Aqui não É de bom tom Não estou lerdão hoje É de bom tom Você Olha, muito obrigado A gente não tem essa Cara de falar Não Eu não como Chocolate Eu não como O seu chocolate Você percebeu Pode receber Não tem problema nenhum Porque a magia está Na comida Então é alimentação Você pega Tudo bem Chegando em casa Lixo Vai para o lixo Joga fora É simples assim Não precisa Nada Porque a comida Ela foi feita Para agir A partir do momento Que você Ou alguém da sua família Come Você Vai receber Um outro presentinho Um presentinho de grego É Uma canetinha nova Você que é advogado Para assinar Os seus contratinhos Tudo mais E para de entrar Cliente Para de entrar Tudo A canetinha ali Magiada A canetinha estragada A canetinha Trabalhada A canetinha enfeitiçada Você recebeu O presentinho de grego Tudo que você assina Em terra Uma magia também presente Que você Vai fazer o que? Vai despachar Não vai nem levar Para dentro do seu escritório Se você perceber Depois Presentinho Às vezes a entidade fala Você recebeu um presente Esses dias aí Não foi? Uh É verdade E aí faz o link Da coisa Você despacha Como qualquer outro Objeto Você pode levar Para o terreiro Para algum Dos Das entidades Realizar a queima Por exemplo Aqui tem um incinerador Você pode queimar ele Depois das giras Fazendo Ali O esgotamento energético O incinerador É uma É uma churrasqueira Tá? Incinerador Eu não uso Para fazer churrasquinho É uma churrasqueira De alumínio É o incinerador Foi fogo mesmo Sabe? Alcool gel Ou fluido de isqueiro Porque o álcool gel Não queima nos negócios Ele É fluido de isqueiro E Elimina Ou despachar Na imagem de Iemanjá Que eu tenho aqui Na Duas quadras Do terreiro Para mim é fácil Ou no santuário Se você mora Ou em algum Em algum ponto Específico Ou se você não tem Para não degradar A natureza Saco de lixo Joga para fora Da tua Da tua área De atuação Né? Como assim? Fora de casa Vai passar o lixeiro E levar embora Tira da tua frente Recebeu um travesseirinho Não consegue mais dormir Está recebendo Visita noturna Está com a cabeça Zoada Presentinho de grego É um travesseirinho Bonitinho Olha esse travesseiro bonito Pena de ganso Pega para você Nossa Como é uma pessoa legal Né? Então um colchão novo Que bacana Legal Que da hora A mochilinha nova Está com as costas doendo Pega esse bonezinho Ó Ganhei um bonezinho Colocou na coroa Está magiado com a cabeça Não consegue nem mais pensar direito Quem faz maldade Tem uma imaginação Muito fértil Muito bacana Uma Receber objeto É despacho Tá? Joga fora Joga fora Não fica mantendo E não leva para casa Tem gente que tem a cara de pau De te dar uma guia Diz-se Olha Comprei essa guia Achei linda Comprei essa guia Para o teu Zé Pilintra Olha Que bonita Legal Dá uma guia Para mim Está de sacanagem Está de brincadeira Isso já Não se faz Ou dá guia De presente Não tem sentido nenhum A não ser que você tenha pedido Fala Eu queria uma proteção E a pessoa vai De repente Alguém do nada Ou um teu irmão De santo Olha Fiz uma guia Para você Faz sentido nenhum Recebeu É despacho Cai fora Fica esperto Presentinho de grego É Uma vez me falaram Uma filha de santo Saiu E foi para um outro terreiro Toma a primeira bronca Não está Não está Mais em destaque Não elogia mais Qualquer outra coisa Que filho de santo Acha que Não está ali Aí o coração Sai do terreiro Meu coração Não está mais aqui O terreiro Perdeu a essência Ela não quer mais ficar E sai E aí dá uma desculpa Aí lá A super ética Entre terreiros Foi a entidade Falou para ela Olha O seu Ex-país de santo Acorrentou as suas entidades No chão do terreiro Nossa A galera tem uma imaginação Muito grande Eu falei Cara Eu achei genial Prendeu o concorrente No chão do terreiro Nunca Tinha nem pensado Em uma coisa dessa É uma imaginação Cara Olha Onde você foi Olha A ideia Acorrentou no chão do terreiro Uma entidade Não sei nem como Não sei nem pensado Que algo poderia Ocorrer Existir É É a imaginação Gigante A maldade Ela é Ela é fértil Ela é fértil Ela é Espetacular Um outro filho de santo Que saiu Chegou no Um mês depois Bateu o carro Não sei porquê Às vezes quando a pessoa Sai Já está fazendo Algumas coisas erradas Por exemplo Um filho de santo Saiu Não tem nada a ver Com o assunto Bem-vindo ao canal Adere Timões Um filho de santo Saiu Ele estava fazendo Uma porrada De burrice Veio um dos irmãos de santo Falou Pai Eu Agora que ele saiu Eu queria perguntar Como que eu vou continuar Fazendo os trabalhos Falei Que trabalho O que você está falando Falei Eu estava indo Com ele A gente estava indo Na encruzilhada Entregar uns galos Sacrificando Entregando Para Exu E eu Como é que vai Para continuar Falei O que você estava fazendo Meu Deus Nossa senhora Quem que falou Quem que Não Passei na consulta Ali Falou que tinha E estava acompanhando Estava Entidade Não Banda Não é para isso Meu Deus Onde foi Que eu errei Aí às vezes Bate o carro Tem algum probleminha Fui eu que fiz E não a sucessão De problemas Que a pessoa Já fazia As maldades Que mandava Mas é sempre culpa Do ex pai de santo Ou o terreiro Está mandando demanda É sempre isso É sempre Ninguém Fala assim Olha o que estou fazendo Errado Até uma Até o momento Chega assim Vamos fazer o seguinte Vamos abrir um pontinho Aqui Vamos abrir Pega uma pembinha Pega uma velhinha Vocês são de magia Vamos fazer uma mandalinha Vamos lá Então faz assim Se o adérito Mandou uma demanda Para mim Fala em voz alta Vamos lá Puxa essa magiazinha Se o adérito Fez demanda Para mim Que ele fique Sem nada na vida Ou que fique Paraplético Pode falar Que ele fique paraplético Nem como Ai Mas sem coisa Não, não Fala Pode falar Se o adérito Fez demanda Para mim Que ele fique Paraplético Agora repete Aqui Repete para mim também Porém Caso ele não tenha Feito nada Que eu perca tudo Está ouvindo? Repete Que eu perca tudo Na minha vida More o resto Da minha vida Na calçada E que todas as pessoas Que eu amo Se afastem de mim E eu fique Desgraçado Pelo resto da vida Com muitas doenças E problemas Faz aí Você entendeu? Se eu fiz Eu fico sem andar O resto da vida Agora Se você fez Você vai Se ferrar O resto da vida Tá bom? Faz aí a magia Certo? Vamos lá? Acendeu a velhinha Está tudo certo? Beleza Semana que vem A gente vê o que acontece Ninguém Agora Agora eu sei O que você está pensando Quando eu falo isso Sabe qual é o problema? Quando eu falo isso Assim Se acontece um acidente Vão dizer Está vendo O que eu demandei Vai que eu bato o carro E fico Realmente com problema Está vendo? Ele falou Não Ninguém nunca fez isso E quando fizer Eu te aviso Tá? Te dou um toque Ninguém nunca fez isso E não dá pra fazer isso Quietinho ali Né? Por quê? Porque aí é fácil Né? Como que é fácil? É fácil no seguinte Olha eu fiz Está vendo como ele E não fez nada É igual esses Esses Adivinhos Que faz Trinta previsões A certa meia E o cara Virou aí A mãe de ná Aquelas malandrade Que a gente já conhece A fora disso Malandrade Todo mundo é esperto Na hora mesmo Do vamos ver Não sobra um Aí A pessoa bateu o carro Quem que fez Bater o carro E se hospitalizar? A demanda que o Adérito mandou O teu ex O terreiro que você estava É a entidade incorporada Até mesmo às vezes No pai de santo Como é dessas duas pessoas Foi demanda enviada Do teu Do terreiro anterior Por que que eu vou gastar Meu tempo? Eu não tenho nem tempo De gravar vídeo Vou gastar fazendo demanda E aí você vai lá Sabe que tudo isso existe Sabe que tem Bastante vagabundo por aí Bastante gente maldosa Você sabe Você tem ideia Ninguém é besta Recebe um presentinho Já teve gente que Posso lavar suas roupas? Tinha ex-filho de santo Que pedia para lavar A roupa branca Não pode deixar Ser muito atarefado Deixa que eu lavo Suas roupas Falei Não, obrigado Obrigado Presentinho de grego É despacho Recebeu o presentinho De grego Tá com probleminha? Dá uma revisada Para ver qual que é O problema que você tem E o que que você recebeu aí Toma essa santinha Tá certo Que se é alguém De boa índole Vai te fazer bem Mas se é de duvidoso Você nem conhece De repente ganhou Imagina alguém Que é maldoso Tá? Já conheci gente Que é maldoso E estratégico Sim Profissa Nível profissa Por exemplo O nível de profissionalismo Da maldade Olha Eu vou falar Para o pai de santo Que Essa pessoa Rouba dinheiro Só que Eu vou fazer o seguinte Eu vou avisar O pai de santo Que ela está Roubando dinheiro Mas que ela é muito esperta E vai reclamar Que o dinheiro dela sumiu Para ninguém suspeitar dela Aí eu antes Vou até o pai de santo Olha o nível da capacidade Vou até o pai de santo E digo Essa pessoa Ela Olha Fica esperto Vai A casa vai cair para ela Porque está fechando o cerco E ela pega dinheiro dos outros Aqui Vai reclamar Que pegaram dela Só para não desconfiar Fica de olho Próxima ação Próxima gira Próxima ação Pega dinheirinho Da pessoa E ela vai reclamar Óbvio Ela não tinha culpa de nada É para derrubar Essa pessoa Sacou? Rouba E aí vem e fala Pai Eu tinha 90 reais Na minha carteira Levaram Aí o pai de santo Estava no esquema E nem sabia Que estava no esquema Absurdo Não Ele vai ouvir Fala Já me avisaram Então vai ficar Contra a pessoa Que foi injustiçada Porque a cobra criada Já estava lá A malandragem A maldade É muito elaborada Às vezes você está no meio E não entende nada Depois que vai perceber Mas esse é um assunto Para o vídeo de amanhã Porque eu quero que você Se inscreva Curta e comente Para que dê grande visibilidade Compartilhe ali na tua rede social Nas suas redes Todas elas E assina Aderetimões.com.br Estamos empenhados Hoje no Teoria do sacerdócio Teoria Não Presencial Teoria do sacerdócio Online Só aqui no Aderetimões.com.br Teoria do sacerdócio Por favor Um grande abraço Até amanhã